Sou Marista, Marista de Coração Sou Marista de Coração porque foi assim que eu aprendi a partir da hora que eu entrei no colégio Aprendi com os irmãos, aprendi com os alunos, com os colegas de trabalho E assim foi crescendo cada vez mais no meu coração a maneira de trabalhar com o coração E para que isso desse frutos, rendesse muitos frutos, apesar de todos esses anos que já estou no colégio Rendeu muitos frutos E isso é um trabalho de coração É assim que nós aprendemos e é assim que nós também aplicamos a nossa vida no dia a dia Tanto no trabalho, na casa, com a comunidade Isso faz uma grande diferença na vida de cada um Isso é o jeito Marista de ser e também nos tornar como família Então ser Marista de Coração é ser família É dar aquilo que você tem dentro do seu coração àqueles que estão iniciando a vida Desde a educação infantil do Infantil 2 até o Terceirão Para que assim eles saiam maduros e preparados para toda a vida E levar esse amor de coração para todas as pessoas Tchau, 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 muito obrigado, um abraço Sou Marista, Marista de Coração Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí